Com apenas 200 ml de óleo, eu fiz 7 litros de sabão pra lavar roupa ou lavar louça, gente Sabão super lindo e com esse aspecto aperolado Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos E se você tá chegando hoje aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho Pra ficar por dentro de todas as novas receitas Então sem mais enrolação, vamos pra receita de hoje Bom, pra começar esse nosso sabão perfeito, nós vamos precisar de um recipiente Aqui eu tenho 6 litros de água em temperatura ambiente Vou adicionar 100 gramas de açúcar refinado Já na sequência, vamos adicionar também 100 gramas de bicarbonato de sódio Vamos misturar muito bem até que esse açúcar e o bicarbonato se dissolva por completo nessa água Gente, o açúcar, ainda mais pra essa receita, que é uma base de detergente É muito boa porque ajuda a dar brilho nos vidros Dá uma eficiência maior na limpeza das coisas que você vai lavar com ele Então o açúcar é quase indispensável Mas caso você não queira fazer com açúcar, também pode Mas eu recomendo porque é sempre bom Estou misturando aqui Quando ele ficar bem dissolvido, nós vamos reservar esse nosso recipiente com 6 litros de água E vamos fazer a nossa mistura à parte Agora eu estou fazendo a minha mistura à parte pra facilitar pra vocês, tá? Pra vocês não se enrolarem Estou reservando aqui Vou pegar meu outro recipiente menor Nele eu vou adicionar 200 ml de óleo Esse óleo que eu estou utilizando é óleo novo, tá gente? Como é só 200 ml Eu recomendo que vocês façam com óleo novo Porque não tem necessidade de fazer com óleo usado, já que é muito pouquinho Vou adicionar também 200 ml de álcool O álcool você pode utilizar o etanol, o 92 ou até mesmo o 70, tá? Quanto maior a porcentagem do álcool que você utilizar, melhor pro seu sabão Esse especialmente eu estou fazendo com 70 Justamente pra mostrar pra vocês que também dá certo com esse de 70, tá? Porque muita gente não acha esse de 92 Então vamos fazer com 70 que eu vou mostrar pra vocês que dá certo sim Você vai misturar aí por uns 3 minutos a 4 minutos Esse óleo e o álcool Só pra você ter certeza que já está bem misturado Agora já que eu misturei já bem o óleo e o álcool Vamos utilizar a soda cáustica Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de soda cáustica Diluída em 100 ml de água, tá? Dá aproximadamente em gramas a soda cáustica Em 70 gramas, essas 5 colheres fundas que eu utilizei Se você quiser utilizar a soda líquida São 100 ml, ok? Muita gente me pergunta Bernardo, qual é a porcentagem da soda que você usou? 98, tá? Soda porcentagem 98 Coloquei ela aos pouquinhos E estou misturando Vocês podem ver que já está mudando de cor completamente Para quem já tem experiência em fazer sabão Que acompanha o meu canal E sabe como é o ponto de vela Vocês podem esperar chegar no ponto de vela E já pode colocar na nossa mistura lá Da água na bacia Se caso você não saiba Você está começando hoje A fazer sabão Ou você fez pouquíssimos sabões na sua vida Não faça assim No outro vídeo eu já mostrei O que pode dar errado E mostrei consertando Nesse vídeo nós vamos fazer certinho Tá? Para vocês verem o passo a passo Vou fazer da maneira mais fácil possível Para ninguém se perder Esse ponto aí que eu estou mostrando É o ponto de vela Ele fica com uma camada em cima dele Como se fosse a cera da vela Quando a gente derrete Que fica aquela camada brilhosa por cima Então, esse é o ponto de vela Mas não vamos fazer assim Vamos fazer da forma mais fácil E sem erros Tá? Para ninguém errar aí Na casa de vocês Porque se errar Fica chato, né gente? Que é material que é jogado fora Então, vamos fazer de uma forma Que todo mundo Eu tenho certeza absoluta Que ninguém vai errar Vou passar desse ponto de vela Nós vamos fazer o ponto de traço Bernardo O que é o ponto de traço? É você misturar Até virar uma pasta E é uma pasta mesmo Tá, gente? É paciência Você vai misturando Que ele vai engrossando 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 Vai virar uma pasta Quando virar uma pasta Você não vai parar de misturar Você vai misturar Até que essa pasta Fique seca Não fique brilhosa Porque o brilho Que ela vai ficar É um brilho de álcool E nós queremos Que esse álcool Todo desapareça Então, eu vou misturar Até que essa pasta Fique totalmente sequinha Eu vou mostrar pra vocês Vou adiantar aqui um pouco o vídeo Pra não ficar chato, tá? Aproximadamente Eu fiquei misturando aí Por uns 10 minutos Até chegar no ponto certo Vou pular logo pra esse ponto Pra mostrar pra vocês como fica Bom, e aqui está o ponto Que eu falei pra vocês Virou uma pasta Vocês podem ver Que ela está um pouquinho brilhosa ainda Então, eu estou misturando Mais um pouco Até sair esse brilho Vocês não podem ver O brilho que eu falo É como se ela estivesse Ainda úmida Como se tivesse água Em cima dela Assim, brilhosa Como se alguma coisa Estivesse molhando ela, tá? Essa é a melhor forma Que eu tenho Pra explicar pra vocês Assim, na visão De quem é leigo pra isso Você vai misturar Até que fique uma massa seca Tá? Ela já está quase no ponto O que nós vamos fazer? Você já vai colocar Um litro de água Pra ferver Que nós vamos colocar Nessa mistura Depois que a gente Mistura até virar uma pasta Agora a gente vai derreter Esse sabão Pra não ter erro, tá? Não precisa levar ao fogo ele Não precisa de nada disso É só você fazer isso Colocar um litro de água Pra ferver E vamos adicionar os poucos aí E ir derretendo Esse nosso sabão Já estou colocando aqui Um pouco dessa água Que eu fervi Não vou colocar tudo De uma vez só Ah, Bernardo Por que eu não posso Colocar a água toda De uma vez só? Gente, é só pensar Se eu tenho Um litro de água Pra usar Pra dissolver esse sabão Pra que eu vou colocar De uma vez só Pra água esfriar Porque se esfriar Vai demorar mais Pra derreter o sabão Então é melhor Eu colocar um pouco Mexer e dissolver Colocar mais um pouco Dissolver mais Pra sempre manter A temperatura Da água, tá? Porque aí você vai chegar Mais rápido Ao ponto Dela derreter Então não tem mistério Já coloquei um pouco Já começou a derreter Vou colocar mais um pouco D'água Vai derreter Mais ainda E por fim Eu coloco o restante Só vou dar uma misturada E ele já vai estar Completamente Derretido Esse processo Demora um pouco Tá? Demora aproximadamente Aí uns 10 minutos Você misturando Não se apavore Porque ele não vai Derreter assim De cara Normalmente ele derrete Mas fica como Se tivesse talhado Mas ele não vai talhar É porque Os gruminhos Os últimos gruminhos Pra derreter Demora mais um pouquinho Então você vai misturando Com muita paciência Que vai chegar lá Tá? Eu só vou trocar De recipiente Porque eu calculei mal O tamanho do recipiente Porque como eu vou colocar Um litro de água aí Esse recipiente Não comporta isso tudo Então eu vou pegar Outro recipiente Vou passar essa mistura Pra ele E vou colocar O restante da água Já passei ele Pra outro recipiente E é isso Só vou misturar Tem ainda aqui Um pouquinho de água Ainda quente Fervendo Que eu vou adicionar Vou misturar Mais um pouquinho Aqui pra ver Se consigo dissolver Mais um pouco Esse sabão E já vamos pular Pra parte Que eu coloco O restante Da água Agora já estou colocando O último Pouco de água Que eu tinha ainda aqui Fervendo Vou misturar Agora vocês vão ver Como vai ser fácil Ele rapidinho Vai se dissolver O que restou Aí sim Nós vamos Para o próximo passo Da receita Gente Sem pressa Por favor Não faça Sabão com pressa Porque pode Dar errado Vocês podem ver Que já começou A dissolver O restante dele Já vai chegar No ponto certo Vocês tentem Dissolver Completamente Esse sabão Tá? Pra não ficar Nenhum gruminho Quando você passar Para o recipiente Grande Para a bacia Agora eu vou Até acelerar o vídeo Pra ninguém falar Que eu fiz Alguma coisa Pra acabar De derreter Tá? Vou mostrar Pra vocês Aqui Mas com vídeo Rápido Pronto Já misturei Já dissolviu Tudo E muito bem Vocês estão vendo Tá tudo bem Dissolvido Agora vamos pegar A bacia Que a gente Começou Nossa receita Aqui minha bacia Reservadinha O açúcar E o bicarbonato Já estão Completamente Dissolvido Nela Agora vamos jogar Essa mistura Que nós fizemos Diretamente Para ela Essa hora Eu só acertei A bacia Aqui Para ficar melhor Para vocês Darem uma olhada E olha isso Joguei É isso aí Gente Não tem mistério Vou aproveitar Até para lavar O pote Que eu estava usando Para não perder Nada de sabão Gente Parece uma mágica Você coloca Dá uma misturada E ele já começa A engrossar Já vai virando Um sabão Perfeito E o que você vai fazer Depois que você Misturar muito bem Vou ficar misturando Esse sabão Por uns 5 minutos Para eu saber Que ele está bom Mas antes Eu vou adicionar Um ingrediente Que eu sempre gosto De colocar Em todas as minhas Receitas de sabão Com óleo Tudo bem Que essa receita É feita com óleo novo Não vai ter esse problema Mas eu vou colocar Mesmo assim Que é Água sanitária Tá Ou cloro Se você quiser Eu prefiro colocar Água sanitária Que ela é mais fraquinha Bernardo Para que serve A água sanitária Gente A água sanitária Ela ajuda A melhorar O seu sabão A clarear ele E tirar O cheiro de óleo Aquele ranço De óleo Que fica No sabão caseiro Ela tira Completamente O cheiro Além de Intensificar O seu sabão Esse sabão aí Ele vai ficar Super grosso Eu vou ter que esperar Passar 12 horas Para ver se ele vai precisar De mais água Tá Mas essa base Se você quiser Deixar ela mais grossinha Também pode E você pode Diluindo Conforme você for usando Por exemplo Você vai usar ele Para fazer detergente Você pega um pouquinho Dilui Em mais água Para ficar Numa consistência Boa Para detergente E vai usando assim Quer fazer Para lavar roupa No caso Eu prefiro Nem Diluir Você já está Concentrado ele Já usa ele assim Mas você vai usar Em menos quantidade Agora eu estou Utilizando aqui 50 ml De água sanitária E é isso Gente Sem mistério Algum Só vou dar Uma misturadinha Aqui Para agregar Muito bem Essa água sanitária No nosso sabão E vocês podem ver Que da hora Que eu coloquei O sabão Aqui dentro Dessa água Para agora Que eu já estou Colocando água sanitária Ele já mudou de cor Tá vendo Ele estava Meio amarelado Agora ele já está Branquinho E ele vai ficar Aquele sabão Branco Perolado Que todo mundo Gosta Tá Mas para isso A gente vai ter que esperar Ele descansar um pouco Uma outra dúvida Que eu estou vendo Muito aqui Nos meus comentários Bernardo Qual o tempo de cura Para sabão Gente Muitas vezes Eu esqueço De falar aqui Para vocês Qual o tempo de cura Porque eu sempre repito Tá Mas eu vou deixar Aqui mais uma vez Qualquer sabão Seja ele líquido Ou em pedra Em barra Que você fizer Que leve soda cáustica Você tem que esperar No mínimo 20 dias De cura dele Porque você não pode Usar antes Disso Porque se você Usar antes A soda cáustica Ainda vai estar ativa Quando você Usar ele Antes dos 20 dias Pode ressecar Sua mão Pode escamar Sua mão Então para que Isso não aconteça Espere no mínimo 20 dias Para você Não correr Esse perigo Tá Vou agora Deixar Esse meu sabão Descansar Por algumas horas E eu volto Para mostrar Para vocês Como ele fica E vou fazer O teste Do sabão Para vocês Tá Então fica aqui Nesse vídeo Até o final Que eu vou mostrar Para vocês Como ele faz Espuma E vocês viram Que esse sabão Não tem mistério Não leva muito ingrediente E é fácil Fácil de fazer Pelo menos Do jeito Que eu ensinei A vocês É moleza Mamão com açúcar Não tem mistério Vou deixar Vou deixar Descansar E está Ótima Para usar Uma coisa Que eu esqueci De falar Para vocês É que o óleo Eu usei Ele morno Eu aqueci Ele um minuto No microondas Mas pode ficar Tranquilo Que eu vou Deixar lá No começo Do vídeo Na hora Que eu coloco O óleo A legenda Bonitinha Se fugiu Para você Essa legenda Eu falei Aqui Já está avisado E olha A consistência Desse sabão Gente Maravilhoso Recomendo Que vocês Façam Deixem Aqui nos comentários E me digam O que vocês Acharam Dessa receita Quem me acompanha Aqui sabe Que eu Tento responder A todos Um ou outro Comentário Que foge Porque As vezes Vocês comentam Embaixo de um Comentário Que já existe E não chega Notificação Para mim Quer comentar E quer que eu Responda Quer que eu veja Faça um novo Comentário Aí chega Notificação Para mim E eu consigo Ver Tá bom Gente Vamos fazer O teste Do sabão Aqui eu tenho Minha esponja Olha Não tem nada De sabão Não está fazendo Espuma nenhuma Só vou pegar Aqui Um pouquinho Do sabão Para a gente Ver a eficácia dele Tudo bem Que tem muita água Aí Provavelmente Não vai fazer Muita espuma Por conta Da água Que tem Mas só um pouquinho Só para vocês Perceberem Como ele faz Espuma Olha isso Ó Vocês estão vendo Como ele faz Espuma Olha que tem Água aberta Aí Agora Eu vou pegar Mais sabão Para vocês Verem Nessa quantidade De água Como ele vai Fazer espuma Agora Não peguei Muita coisa Tá gente Olha isso Percebam só Dei uma esfregadinha Ó Que maravilha Então gente A receita de hoje Foi essa Espero muito Que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima receita E uma dica Se vocês querem Alguma receita Específica Deixe aqui Nos comentários Para eu ver Tá bom Então Até a próxima Tchau Tchau Tchau